Salmos para acalmar a alma, aquietar os pensamentos e descansar. Rogério Perva 5, parte 2 Senhor, eleva minha alma, Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Na verdade, dos que em ti esperam, ninguém será envergonhado. Envergonhados serão os que, sem motivo, procedem traiçoeiramente. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. lembra-te de mim, segundo a tua misericórdia, por causa da tua vontade, ó Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. guia-os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Aquele que teme o Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade, repousará a sua alma e a sua descendência herdará a terra. O Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele tirará os meus pés do laço. Volta-te para mim e tem compaixão, porque estou sozinho e aflito. Alivia-me as tribulações do coração. Tira-me das minhas angústias. Considera as minhas aflições e o meu sofrimento e perdoa todos os meus pecados. Considera os meus inimigos, pois são muitos e têm por mim um módio mortal. Guarda a minha alma e livra-me. Não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. E a sinceridade e a idade e a idade me preservem. Porque em ti espero. Ó Deus, redime Israel de todas as suas tribulações. Examinam-me, Senhor. Pois a tua misericórdia tenho adiante dos olhos e tenho andado na tua verdade. Não me tenha sentado com gente falsa e com os hipócritas na minha sociedade. Eu amo, Senhor, a habitação de tua casa e o lugar onde a tua glória resina. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei o Senhor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim. não se atemorizará o meu coração e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar. e que eu possa morar no seu tempo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me ocultará no meu coração. Ele me almoçará no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo Cantarei e salmo de areia ao Senhor Ouve, Senhor, a minha voz Eu clamo Tenha compaixão de mim e responde Ao meu coração me ocorre Busquem a minha presença Buscarei, pois, Senhor, a tua presença Não me esconda, Senhor, a tua face Não rejeite expunir o teu servo Tu és o meu auxílio Não me deixes Nem me abandones Ó Deus, ó Deus da minha salvação Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem O Senhor me acolherá Ensina-me, Senhor, o teu caminho E guia-me por vereda plana Por causa dos meus inimigos Não me entregues Não me entregues à vontade dos meus adversários Pois contra mim se levantam Falsas testemunhas E os que só respiram crueldade Eu creio Que veria a bondade do Senhor Na terra dos viventes Espere no Senhor Anime-se E fortifique-se O seu coração Espere, pois, no Senhor Aqui clamo Ó Senhor, rocha-me Não seja surdo Para comigo Porque se Te calares Quanto a mim Serei semelhante Aos que descem a cor Ouve a voz Das minhas súplicas Quando a ti Clamar por socorro Quando ergui as mãos Para o teu santuário Não me arrastes com os ímpios Com os que praticam a iniquidade Eles falam de paz ao seu próximo Porém no coração Porém no coração tem perversidade Bendito seja o Senhor Porque ouviu a voz Das minhas súplicas O Senhor É a minha força Eu me escuto Nele o meu coração O meu coração confia E com o meu cântico O louvareio O Senhor É a força Do seu povo O refúgio salvador Do seu ungido Salvo-te o povo E abençoa A tua herança Apacenta-os E exalta-os Para sempre E abençoa E abençoa E abençoa E abençoa Deem ao Senhor Ó filhos de Deus Deem ao Senhor Glória e força Deem ao Senhor A glória devida ao seu nome Adorem o Senhor Na beleza da sua santidade Ouve-se a voz do Senhor Sobre as águas O Deus da glória Troveja O Senhor O Senhor está Sobre as muitas águas A voz do Senhor É poderosa A voz do Senhor É cheia de majestade A voz do Senhor Quebra os cedros Sim O Senhor Despedaça os cedros Do Líbano Ele faz o Líbano Saltar como um bezerro E o Monte Hermon Pular como um toio Selvagem Selvagem A voz do Senhor Produz chamas de fogo A voz do Senhor A voz do Senhor Faz tremer o deserto O Senhor faz tremer o deserto De Cádiz A voz do Senhor A voz do Senhor Faz dar cria Às costas E desnuda Os bosques E no seu tempo Todos dizem Glória O Senhor Governa os dilúvios Como rei O Senhor Governa para sempre O Senhor O Senhor dá força Ao seu povo O Senhor Abençoa o seu povo Com paz Eu te exaltarei Senhor Porque tu me livraste E não permitiste Que os meus inimigos Se alegrassem contra mim Senhor Meu Deus Clamei a ti por socorro E tu me curaste Senhor Senhor Da sepultura Fizeste subir A minha alma Preservaste minha vida Para que não descesse Ao abismo Cantem Cantem louvores Ao Senhor Vocês Que são Seus santos E deem graças Ao seu Santo nome Porque a sua ira Dura só um momento Mas o seu favor Dura a vida inteira O choro O choro Pode durar uma noite Mas a alegria Vem pela manhã Eu disse Eu disse na minha prosperidade Jamais Seria A palavra Tu Tu Senhor Por teu favor Fizeste permanecer Fizeste permanecer forte A minha montanha Apenas voltaste o rosto Apenas voltaste o rosto Que proveito Que proveito obterás O meu sangue Quando baixo a cova Será que o pó É capaz De te louvar Poderá ele Declarar A tua verdade Ouve Ouve Senhor E tem compaixão De mim Ser tu Senhor Do meu auxílio Tornaste o meu pranto Sua intensa alegre Tiraste o meu pano De saco E me singiste De alegria Para que o meu espírito Te cante louvores E não se cale Senhor Deus Meu Graças Te darei Para Sempre star Amém Amém Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me nos ouvidos, livra-me de pressa. Seja o meu castelo forte, seja pela fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu novo, tu me conduzirás e me guiarás. Tira-me dos laços que as escondidas me armaram. Pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos, entrego meu espírito. Domingo este Senhor, Deus da verdade. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e me reposejarei da tua bondade. Pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma. E não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugares passosos. Compadece-te de mim, Senhor. Porque estou angustiado. Que tristeza se consome os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faz-me esplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salva-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado. Senhor, pois te invoquei. Envergonhado sejam os perversos. Envergonhado sejam os perversos. Emodecidos na morte. Como é grande a tua bondade Que reservaste aos que te temem Da qual ousas diante dos filhos dos homens Para com os que em ti se refugiam No recôndito da tua presença Tu os esconderás das entregas humanas Num esconderijo Os ocultarás do conflito de línguas Bendito seja o Senhor que engrandeceu a sua misericórdia Para comigo Uma cidade sediada Eu disse na minha pressa Estou excluído da tua presença Mas Tu Ouviste A voz das minhas súplicas Quando clamei por teu socorro Amem o Senhor Todos vocês que são seus santos O Senhor preserva os fiéis Sejam fortes E que esse recore o coração de todos vocês Que esperam no Senhor Bem-aventurado Aquele cuja transgressão é perdoada Cujo pecado é coberto Bem-aventurada é aquele a quem o Senhor Então atribui iniquidade E em cujo espírito Não há engano Enquanto calei os meus pecados Envelheceram os meus ossos Pelos meus constantes gemidos Todo dia Porque a tua mão pesava dia e noite Sobre mim E o meu vigor Secou como no calor Do verão Confessei de um pecado E a minha iniquidade E a minha iniquidade E a minha iniquidade não mais ocultei Eu disse Confessarei ao Senhor as minhas transgressões E tu Perdoaste a iniquidade do meu pecado Sendo assim Todo o que é pietoso Te fará Súplicas Em tempo De poder Te encontrar Com efeito Quando transportarem muitas águas Não o atingirão Tu és o meu esconderijo Tu me preservas da tribulação E me cercas de alegres cantos de livramento Eu os instruirei E lhe ensinarei o caminho que você deve seguir E sob as minhas vistas Lhe darei conselho Não sejam como o cavalo ou a mula Que não tem entendimento Que são dominados com freios e capristos Do contrário Não obedecem a você Muitos são os sofrimentos do mundo Mas Os que confiam no Senhor A misericórdia Os cercará Alegrem-se no Senhor E recusigem-se Ó justos Exultem Todos vocês Que são retos de coração Exultem no Senhor Ó justos Aos que são retos Fica bem louvado E ouvem o Senhor com ar E ouvem-o com cânticos na lira de dez cordas Cantem-se Cantem-lhe e cante com o novo Toquem com arte E conjuntos Porque a palavra do Senhor é reta E todo o seu proceder É fiel Ele ama a justiça e o direito A terra A terra está cheia da bondade do Senhor Os céus Ou suas palavras se fizeram E pelo sopro de sua boca O exército deles Ele a junta em um tão As águas do mar E em reservatório Encerra os abismos Que toda a terra Tema o Senhor Que tremam todos os habitantes do mundo Pois Ele falou E tudo se fez Ele ordenou E tudo passou a existir O Senhor Frustra Os planos das nações E anula Os intentos dos povos O plano do Senhor Dura para sempre Os intentos do seu coração Por todas as gerações Feliz Feliz a nação Cujo Deus É o Senhor E o povo Que Ele escolheu Para a sua herança O Senhor O Senhor Olha os céus E vê todos os filhos Dos homens O lugar de sua morada Observa Todos os moradores Da terra Ele que forma o coração De todos eles Que contempla Todas as suas obras Não há rei Que se salve Com o poder Dos seus exércitos Nem por sua muita força Se livra o valente O cavalo Não garante a vitória Apesar de sua grande força A ninguém Pode livrar Eis que os olhos Do Senhor Estão sobre os que O temem Sobre os que Esperam Por sua misericórdia Para livrar A alma deles Da morte E no tempo Da fome Conservar-lhes A vida Nossa alma Espera no Senhor Nosso auxílio E escuto Nele O nosso coração Se alegra Pois confiamos No seu santo nome Seja sobre nós Senhor Tua misericórdia Como de ti Esperamos Senhor Em todo o tempo O seu louvor Estará sempre Nos meus lábios A minha alma Se gloriará No Senhor Os humildes Ouvirão isso E se alegrarão Ouvem comigo A grandeza Do Senhor E todos juntos E exaltemos E exaltemos O nome Busquei o Senhor E ele me acolheu Livrou-me De todos Todos os meus temores Os que olham Para ele Ficarão Radiantes O rosto O rosto O rosto deles Jamais Se cobrirão De beijão Clamou Clamou Este aflito E o Senhor O ouviu E o livrou De todas As suas angústias O anjo O anjo do Senhor Acampa-se ao redor E todos os que o temem Nos livra Provem E vejam Que o Senhor É bom Bem-aventurado Quem nele Se refugia Temam O Senhor Vocês Que são Seus santos Pois Nada Falta Aos que O temem Os leãozinhos Passam necessidade E sentem fome Porém Aos que Buscam O Senhor Bem Nenhum Lhes faltará Venham Meus filhos Escutem Eu lhes Ensinarei O temor Do Senhor Quem de vocês Ama a vida E quer Longevidade Para ver o bem Refrei a língua Do mal E os lábios De falarem Palavras Enganosas Afastem-se Do mal E pratiquem O bem Procurem a paz E empenhem-se Por alcançá-la Os olhos Do Senhor Repousam Sobre os justos E os seus Ouvidos Estão abertos Ao seu clamor Clamam Os justos E o Senhor Os escuta E os livra De todas As suas Angústias Perto Está o Senhor Dos que Têm O coração Quebrantado Ele Salva Os de espírito Oprimento Muitas são As aflições Do justo Mas O Senhor De todas O livro O Senhor Resgata A alma Dos seus Servos E dos que Nele Confiam Nenhum Será Condenado Oh Senhor Defende Minha causa Contra os Que me Acusam Luta Contra aqueles Que me Atacam Embrace o escudo E a coraça E ergue-te Em meu auxílio Empunha a lança E reprime os passos Dos meus perseguidores Diz Diz A minha alma Eu sou A tua Salvação Todos os meus ossos Dirão Senhor Quem é Semelhante A ti Pois Pois Livras O aflito Daquele Que é Mais forte Do que ele Livras O pobre E o necessitado Daqueles Que os Exploram A tua Misericórdia Senhor Chega Até os Céus E a tua Fidelidade Vai até as Nuvens A tua Justiça É como as Grandes Montanhas Os teus Juízos São como um Abismo Profundo Tu Senhor Preservas As pessoas E os Animais Como é Preciosa Ó Deus A tua Misericórdia Por isso Os Filhos Dos Homens Se Acolhem A sombra Das Tuas Asas Fartam-se Da abundância Da tua Casa E na torrente Das tuas Delícias Lhes dás De beber Pois em ti Está a fonte Da vida Na tua Luz Vemos A luz Estende A tua Misericórdia Aos Que Te Conhecem E a tua Justiça Aos Retos De Coração Não Deixes Que Os Pés Dos Subirbos Me Esmaquem Nem Que A mão Dos Ímpios Me Obriguem A Fugir Não Não se irrite Por causa Dos Malfeitores Nem Tenha Inégenos Que Praticam A Iniquidade Confie No Senhor E Faça O Bem Habite Na Terra E Alimente-se Da Verdade Agrade-se Do Senhor E Ele Satisfará Os Desejos Do Seu Coração Entregue O Seu Caminho Senhor Confie Nele E O Mais Ele Fará Fará Com Que A Sua Justiça Sobressaia Como A Luz E Que O Seu Direito Brilhe Como Sol Ao Meio Dia Descanse No Senhor E Espere Nele Não Se Irite Por Causa Daquele Que Prospere Em Seu Caminho Por Causa Do Que Realiza Seus Maus Desígnios Deixe A Ir Abandone O Furor Não Se Irite Certamente Isso Acabará Mal Porque Os Malfeitores Serão Exterminados Mas Os Que Esperam No Senhor Possuirão A Terra Mais um Pouco De Tempo E Já Não Existirão Zempios Você Procurará O lugar Onde Eles Estavam E Não Os Encontrará Mas Os Mansos Herdarão A Terra E Terão Alegria Na Abundância De Paz Os Ímpios Fazem Planos Contra Justos E Contra Eles Angem Nos Dentes O Senhor Dá A Risada Dos Ímpios Pois Vê Que O Dia Deles Está Chegando Os Ímpios Puxam Da Espada E Preparam Um Arco Para Bater Os Pobres E Necessitados Para Matar Os Que Trilham Um Reto Caminho Mas A Espada Deles Lhes Atravessará O Próprio Coração E Os Seus Arcos Serão Despelaçados Mais Vale Pouco Do Justo Que A Prudência De Muitos Ímpios Pois Os Braços Dos Ímpios Serão Quebrados Mas Os Justos O Senhor Os Sustém O Senhor Conhece Os Dias Dos Íntegros A Herança Deles Permanecerá Para Sempre Não Serão Envergonhados Nos Tempos Difíceis E Nos Dias Da Fome Se Fartarão Os Íntios No Entanto Perfecerão E Os Inimigos Do Senhor Serão Como As Mais Belas Pastagens Desaparecerão Como Desaparece A Fumaça O Ímpio Pede Emprestado E Não Paca O Justo Porém Se Compadece E Dá Aqueles Aqueles A Quem O Senhor Abençoa Possuirão A Terra E Serão Exterminados Aqueles A Quem Ele Amaldiçoa O Senhor Fira Os Passos Do Homem Bom E Se Agrada Do Seu Caminho Se Cair Não Ficará Prostrado Porque O Senhor Segura Pela Mão Fui Os E Agora Sou Velho Porém Jamais Viu Justo Desamparado Nem a Sua Descendência Mendigar O Pão É Sempre Compassivo E Empresto E A Sua Descendência Será Uma Benção Afaste-se Do Mal E Pratique O Bem E A Sua Morada Será Perpétua Pois O Senhor Ama A Justiça E Não Desampara Os Seus Santos Serão Preservados Para Sempre Mas A Descendência Dos Ímpios Será Exterminada Os Justos Herdarão A Terra E Nela Habitarão Para Sempre Da Boca Do Justo Procede Sabedoria E A Sua Língua Fala O Que É Justo No Coração Ele Tem A Lei Do Seu Deus Seus Passos Não Vacilarão O Perverso Espreita O Justo E Procura Tirar-lhe A Vida Mas O Senhor Não O Deixará Nas Mãos Do Perverso Nem O Condenará Quando For Jogado Espere No Senhor E Ande Nos Seus Caminhos Ele O Exaltará Ele O Exaltará Para Que Você Herde A Terra Você Verá Quando Os Ímpios Forem Exterminados Vem O Ímpio Prepotente Expandir-se Como Cedro Do Líbano Passei Diz Que Havia Desaparecido Procurei E Já Não Fui Encontrado Observe Aquele Que É Índido Irreto Porque O Futuro Dele Será De Paz Quanto Os Transgressores Serão Todos Destruídos A Descendência Dos Ímpios Será Exterminada Mas A Salvação Dos Justos Vem Do Senhor Ele É A Fortaliza Deles Em Tempos De Angústia O Senhor Os Ajuda E Os Livra Livra-os Os Límpios E Os Salva Que Nele Busca Refúgio Não Me Repreenda Senhor Na Tua Ira Nem Me Castigues No Teu Furor Não Há Saúde Nos Meus Ossos Por Causa Do Meu Pecado Pois Já Se Elevam Acima De Minha Cabeça As Minhas Iniquidades Como Fardos Pesados Excedem As Minhas Forças Sinto-me Engurvado E Muito Abatido Ando De luto O dia Todo Os Meus Longos Ar E Não Há Parte Sã Da Minha Carne Estou Aflito E Muito Quebrantado Do Gemidos Por Causa Do Desassossego Do Meu Coração Da Tua Precisa Senhor Estão Os Meus Desejos Todos E A Minha Anxiedade Não Te É Oculta O Meu Coração Bate Acelerado Faltam Minhas Forças E a Luz Dos Meus Órios Até Essa Me Deixou Os Meus Amigos E Companheiros Afastam Se Da Minha Desgraça E Os Meus Parentes Ficam De Longe Em Ti Senhor Espero Tu Me Responderás Senhor Deus Meu Porque Eu Dizia Não Deixes Que Eles Se Alegrem De Mim Contra Mim Se Engrandeçam Quando Me Resvala Pé Pois Estou Prestes A Tropeçar A Minha Dor Está Sempre Diante De Mim Confesso A Minha Iniquidade Suposto Tristeza Por Causa Do Meu Pecado Não Me Desampares Senhor Deus Meu Não Te Ausentes De Mim A Pressa Te Socorri A Me Senhor Salvação Minha Eu disse Com Mesmo Guardarei Os Meus Caminhos Para Não Pecar Com A Língua Por Imortaz A Minha Bura Enquanto Os Rímpios Estiverem Na Minha Presença Em Em Desce Em Silêncio Calei A Respeito Do Bem E Minha Dor Se Agravou O Coração Me Ardia No Peito Enquanto Eu Meditava Um Fogo Se Acendeu Dentro De Mim Então Disse Em Voz A Senhor Dá-me A Conhecer O Meu Fim E Qual É A Soma Dos Meus Dias Para Que Eu Reconheça Minha Fragilidade Desce Os Meus Dias O Cumprimento De Alguns Palmos A Tua Presença O Prazo Da Minha Vida É Nada Na Verdade Todo Ser Humano Por Mas Firme Que Esteja É Pura Vaidade De Fato O Ser Humano Passa Como A Sombra Em Vão Se Inquieta Amutou A Tesouros E Não Sabe Quem Ficará Com Eles E Eu Senhor Que Espero Tu Senhor Eis A Minha Esperança Livra-me De Todas As Minhas Inequidades Ouve Senhor A Minha Oração Escuta-me Quando Grito Por Socorro Fique Sensível As Minhas Lágrimas Porque Sou Forasteiro Diante De Ti Peregrina Como Todos Os Meus Pais O Foram Desvia De Minha Olhar Para Que Eu Tome Além Antes Que Eu Passe E Deixe Desistir Esperei Com Paciência Pelo Senhor E Ele Se Inclinou Para Mim E Ouviu Quando Clamei Por Socorro Girou Me De Um Poço De Perdição De Um Atoleiro De Dama Colocou Os Colocou Os Meus Pés Sobre Uma Rocha E Firmou Os Meus Passos E Me Pôs Nos Lábios Encante Como Novo Um Hino De Louvor Ao Nosso Deus Muitos Verão Essas Coisas Temerão E Confiarão No Senhor Bem-aventurado É aquele Que põe No Senhor A Sua Confiança E não Se Volta Para os Arrogantes Nem Para os Que Seguem A mentira São Muitas Senhor Deus Meu As Maravilhas Que Que Tens Operado E Também Os Teus Desígnios Para Connosco Não Há Ninguém Que Possa Se Igualar A Ti Eu Quiser Anunciá-los E Dei-lhes Falar Mas São Mais Do Que Se Pode Contar Sacrifícios E Ofertas Não Quiseste Abriste Os Meus Ouvidos Holocaustos E Ofertas Pelo Pecado Não Requeres Então Eu Disse Eis Aqui Estou No Rolo Do Livro Está Escrito A Meu Respeito Agrada-me Fazer A Tua Vontade Ó Deus Meu A Tua Lei Está Dentro Do Meu Coração Proclamei As Boas Novas De Justiça Na Grande Congregação Jamais Cerrei Os Lábios Tu Sabe Senhor Não Ocultei No Coração A Tua Justiça Proclamei A Tua Fidelidade E A Tua Salvação Não Escondi Da Grande Congregação A Tua Graça E A Tua Verdade Não Retenhas De Minha Senhor As Tuas Misericórdias E A Tua Graça E A Tua Verdade Sempre Me Guardem São incontáveis Os males Que me Cercam As minhas Iniquidades Tantas Me Alcançaram Tantas Que Impedem A Visão São mais Numerosas Que os cabelos De minha cabeça E o coração Desfalece Agraça Agrada-te Agrada-te Em Me Lebrá Apressa-te Ó Senhor Em Me Socorrer Que Que sejam Envergonhados E cobertos De vexame Todos Os que buscam Tirar Minha vida Retrocedam E cubram-se De vergonha Os que se alegram Com o meu mal Sufram perturbação Por causa Da sua vergonha Aqueles que me dizem Bem feito Bem feito Exultem E em ti Se alegrem Todos Os que te buscam Os que amam A tua salvação Digam sempre Que o Senhor Seja Um grande Sinto Eu sou pobre E necessitado Porém o Senhor Cuida de mim Tu és o meu amparo E o meu libertador Não te demores Ó Deus Meu O meu amparo 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.